Olá, queridos filhos e filhas de fé, tudo bem? Estou aqui gravando simpatias na Força Cigana, na série Simpatia das Ciganas, faça você mesmo. Olha que lindo isso, gente. Uma simpatia fabulosa para você que quer arrumar emprego. É isso mesmo. Dia 24 de maio, dia de Santa Sara, Santa Cigana. Salve Santa Sara, salve seu amor, suave boas vibrações. Já está no nosso canal do YouTube. Beijos, pai Francisco Borges, oficial é o canal.